Olá, muito bom dia para você que vai acompanhar a partir de agora os 6 horas notícias até as 7 horas da manhã. Tem muita coisa boa no programa de hoje, tem estreia na telinha da TV em Tempo, te convido a ficar com a gente, comigo Juliano Couto e Mariana Rocha, bom dia. Bom dia Juliano, bom dia aos nossos telespectadores, hoje é sexta-feira minha gente, que coisa boa, é o dia mais esperado da semana, encostando no sábado, no domingo, no feriado. Hoje como o Juliano falou, tem muita coisa boa, a noite a gente vai estar na nossa grande festa, com certeza contando com a sua presença hoje, né Julio? Com certeza, a gente vai querer você pertinho lá da gente, de todo o elenco da TV em Tempo, a gente já vai começar com os destaques de hoje, né? Vamos lá? Olha só. Tiroteio na madrugada, moradores da invasão Cemitério dos Índios na Zona Norte enfrentam momentos de terror durante a ação de criminosos. O tiroteio entre facções deixou uma pessoa morta e dezenas de famílias desesperadas. Assustadas, muitas pessoas se mudaram ainda na madrugada. Um homem foi morto com um tiro na cabeça ao tentar imobilizar um ladrão durante um assalto no Monte Sinai, na Zona Norte da capital. Os criminosos conseguiram fugir depois de roubar uma loja de eletrodomésticos. Jovem de 15 anos entra armada em escola da Zona Norte de Manaus e atira no pé de uma colega de turma. A pistola pertence a um traficante de drogas, com quem a adolescente teria um relacionamento amoroso. O advogado pego em flagrante, entrando no presídio com droga escondida, é preso. Ele disse que o entorpecente foi entregue por familiares de um presidiário e negou o saber do conteúdo. A droga estava dentro de um tubo de medicamento. Em Fonte Boa, funcionários fecham as portas das duas únicas unidades básicas de saúde do município e cobram salários que não são pagos há três meses. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o combate ao trabalho infantil no Amazonas. Número de abusos sexuais contra crianças e adolescentes crescem em Manaus. No primeiro trimestre deste ano, mais de 30 infratores foram presos em flagrante. Eu estou voltando para te lembrar que hoje tem a estreia, a festa de lançamento do Maninho Show, que estreia amanhã, o programa, ao meio-dia, aqui na TV em Tempo. Olha, gente, vai ter plateia, vai ter música, vai ter dança, vai ter muita diversão, né, Juliano? Muita coisa boa. A atração nacional, né? A atração nacional, né? A Narcisa do SBT hoje está aqui com a gente. Todos nós, todos os apresentadores da TV em Tempo, os repórteres, estaremos lá na Arena Amadeu Teixeira, às sete da noite. É só levar um quilo de alimento não perecível para a gente se divertir juntos nessa festa. Vamos dançar com a gente hoje à noite lá na Arena, né? É isso aí. Só lembrando que vai ter sorteio, que é o mais importante. Inclusive, você pode levar uma moto aí para a sua casa. Muita coisa boa no programa de hoje, que está só começando. Seis horas e três minutos em Manaus. Seja muito bem-vindo. Olha só, Juliano, essa noite, moradores da invasão Cemitério dos Índios, na Zona Norte, enfrentaram momentos de terror durante a ação de criminosos. Um tiroteio entre facções deixou uma pessoa morta e dezenas de famílias desesperadas, assustadas. Muitas pessoas até se mudaram ainda na madrugada. Vamos ver. Uma cena comum durante a noite e madrugada. Famílias inteiras saindo apenas com a roupa do corpo e o pouco que podiam levar das casas. Assim foram as últimas horas dos moradores da invasão Cemitério dos Índios, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Na principal rua de barro da comunidade, o corpo de um homem. Marcelo da Silva Pereira, de 25 anos, foi executado com mais de dez tiros de pistola. Os assassinos fugiram a pé. De acordo com populares, um grupo de criminosos foi de casa em casa à procura dos dois homens que seriam alvos, aqui no Cemitério dos Índios. Depois de localizá-los, eles andaram aqui pela invasão até chegar nesse ponto. Um dos homens foi baleado diversas vezes. Já o segundo conseguiu fugir. A vítima que fugiu ainda teve as costas fichadas com as iniciais de uma facção criminosa. A mesma que marca as paredes das casas da região. O desespero do sobrevivente foi tamanho que nem o nome revelou à polícia. O homem preferiu desaparecer em meio à multidão. Enquanto familiares aguardavam a remoção do corpo, um novo tiroteio foi ouvido na comunidade. O pânico tomou conta de todos. Nem a presença da polícia intimidou os criminosos. Incursões foram realizadas às pressas nas ruas escuras da comunidade. Apesar das buscas, nenhum suspeito ou armamento foi apreendido. Enquanto isso, moradores aterrorizados preferiram passar a noite longe dali. Este casal de idosos fugia do tiroteio com o pouco que puderam levar no carro. Está indo embora daqui por quê? É? Eu nem sei lhe dizer. Não sei lhe dizer. Você está com medo? É. Sim. Estão aterrorizados? Isso, sem segurança. Deu para levar alguma coisa ainda? Não. Não, senhor. Só o corpo. A perícia criminal chega. Mais de 10 cápsulas e estojos de pistolas são achados no local do crime. Para a polícia, a execução representa uma disputa entre facções criminosas. O reforço policial não tranquilizou os moradores. Uma noite de sono perdida em uma comunidade que está à mercê da criminalidade. Uma disputa entre facções criminosas que acaba com o sossego da população, né, Juliano? Que absurdo isso. A gente fica preocupado com essa situação. Parece que a gente nem está falando de Manaus. Você vê as pessoas saindo das suas casas, aquele casal de idosos lá, não levou praticamente nada, não deu tempo. Imagina, você tem que sair da sua casa por conta da criminalidade. É um absurdo, né? É, como o Valdir falou, é uma noite de sono perdida, né? A pessoa está lá dentro da sua casa, chega do trabalho, chega da escola, chega da faculdade, quer sossego dentro de casa e aí vem os criminosos fazer essa ação aí, tiroteio, matar as pessoas, as pessoas desesperadas, tirando as coisas de dentro de casa. O que é isso, né, gente? E olha, isso não acontece só de noite não, sabia, Mari? Lá acontece também tiroteio durante o dia. Lá nessa comunidade sempre tem tiroteio. A gente, inclusive, mostrou aqui no 6 Horas Notícias, essa semana mesmo, um tiroteio durante o dia onde as crianças estavam chegando da escola, outras estavam saindo, ou seja, as famílias realmente vivendo ali com medo, né? A gente espera aí, né, que realmente a Secretaria de Segurança Pública do Estado reforce aí o efetivo de policiais nessas áreas aí mais críticas da cidade. É verdade. E olha só essa história, gente. Uma jovem de 15 anos de idade entrou com uma arma em uma escola, lá na Zona Norte também, aqui de Manaus, e atirou no pé de uma colega de turma, de 13 anos de idade. E olha, a menina acabou sendo levada aí ao hospital e o quadro dela ainda é estável. De acordo com uma testemunha, a adolescente efetuou o disparo, ela conseguiu aí uma pistola com um traficante de drogas, com quem ela teria um relacionamento amoroso. O acidente causado por uma adolescente de 15 anos foi na sala de aula da escola estadual Eliana Socorro Pacheco Braga, no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. O tiro veio desta pistola que estava dentro da mochila da jovem. A jovem estava sentada na parte de trás da sala, com essa arma dentro da mochila, e começou a esmagar o gatilho. Ela não consegue justificar o motivo de fazer isso, no momento em que ela estava tirando o caderno para mostrar para o professor. A vítima, de 13 anos de idade, foi atingida no pé e encaminhada para o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz. Após o disparo, a adolescente escondeu a arma no banheiro da escola. Quando a polícia chegou, identificou um professor de jiu-jitsu de um projeto social da instituição de ensino. A pistola foi encontrada com ele. Iria levar essa arma até o diretor, só que neste meio do caminho ele foi abordado por policiais militares e encontrado com a arma. Ele sustenta que estava bastante nervoso, porque nunca portou uma arma, e ficou atônito, não teria dito que estava, ele não foi até ao encontro dos policiais dizer que estava com a arma para levar o diretor. O professor de jiu-jitsu foi identificado como Mário da Cruz Glória. Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento. Esse colega de trabalho do suspeito disse que o professor tentou apenas amenizar a situação. Então ele correu para ajudar no ocorrido. Essa que foi a realidade, essa que foi a verdade. Porque ali ela podia fazer diversos disparos, no entanto aconteceu só um. Então eu conto ele como herói, como amigo, como parceiro. Segundo a polícia, a adolescente que efetuou o disparo, alegou que teria encontrado a arma em uma área de lixo e levou na bolsa para a escola. Mas essa pessoa, parente da adolescente, que não quis ser identificada, informou que a jovem tinha um relacionamento amoroso com um traficante de drogas da área. E que ele teria dado a pistola para a menor. Ela engravidou dele ano passado, tem uma bebezinha com ele, mas não registraram o nome dele. Ela terminou com ele, eles não ficam mais juntos, mas ele não sai lá da porta da casa dela, ameaçando, ameaçando que vai pegar a menina, ameaçando que vai matar a outra irmã dela. A pistola 380 e munições foram apreendidas. A jovem, encaminhada para a delegacia especializada em atos infracionais. Já o professor de jiu-jitsu foi indiciado. A Secretaria Estadual de Educação acompanha a situação e informou que o quadro de saúde da adolescente, atingida pelo tiro, é estável. As aulas na escola foram suspensas nesta quinta-feira. Que coisa, hein, Juliano? O dono da pistola, o Dereck Porto, de 21 anos de idade, ele foi preso. Ele teria entregado a arma à adolescente para que ela escondesse em casa. E olha, com medo, aí o que aconteceu? Na família, né, adolescente, aí a menina levou para a escola essa arma, com medo que a família descobrisse onde que essa arma estava. E o Dereck foi flagranteado e vai responder por porte ilegal de arma de fogo e também por corrupção de menor. Como que acontece uma coisa dessa, né, os traficantes recrutando aí as meninas, as adolescentes, que situação, Juliano? Que situação, né? Complicado. Um homem foi morto com um tiro na cabeça ao tentar imobilizar um ladrão durante um assalto que foi no Monte Sinai, zona norte aqui da capital. Os criminosos conseguiram fugir depois de roubar uma loja de eletrodomésticos. O assassinato foi logo no início da noite desta quinta-feira nesta rua do Monte Sinai, na zona norte de Manaus. Jeová Brito Rodrigues, de 47 anos, era mais conhecido como Jerry. Ele foi morto durante um assalto no bairro. Um grupo de criminosos invadiu esta loja que agora está fechada. Depois de roubar produtos e também dinheiro, eles fugiram aqui pela principal rua do Manoa. populares chegaram a alertar as pessoas que passavam por aqui. Uma das vítimas tentou imobilizar o suspeito. E o comparsa dele foi quem atirou na cabeça do homem. A gente orienta toda pessoa, né, que estiver sendo vítima de roubo, que não reaja. Porque não vale a pena perder a vida por objetos que você pode conseguir trabalhando, né? Os bandidos fugiram em um carro prata, que dava cobertura. Imagens das câmeras de segurança da loja podem ajudar autoridades a identificar os suspeitos. A polícia civil investiga o caso. Olha, ontem, quando a gente encerrou aqui o 6 Horas Notícias, nossa produção foi informada por telespectadores que um homem foi encontrado morto lá no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus. A Meixa Piama estava fazendo a ronda pelas ruas, nesse momento foi até o local. Vamos saber como é que foi essa história ao vivo. Bota bem na tela. Bom dia, Meixa Piama. Bom dia, Mariana. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o 6 Horas Notícias. É isso mesmo. Ontem, por volta de 6h40 da manhã, foi encontrado esse corpo em Uigarapé, no bairro Alfredo Nascimento. O homem estava sem identificação, mas alguns moradores ali informaram que pela blusa em que ele estava vestindo, que possuía a foto de uma mulher que possivelmente seria a mãe dele, os moradores conseguiram identificar. Ele foi identificado como Carlos Alexandre de Melo, de 23 anos. Segundo informações de alguns populares ali, eles disseram que ouviram tiros na noite anterior, por volta de 8 horas da noite, mas eles não quiseram sair de dentro das suas casas, porque lá nesse bairro está tendo o toque de recolher. Mas vamos acompanhar todos os detalhes na matéria. Foram os populares que passavam pelo local que avistaram o corpo jogado nesse Uigarapé, na comunidade Raio de Sol, na zona norte de Manaus. A vítima estava com um pano enrolado no pescoço, as mãos amarradas e marcas de tiros na cabeça. O homem foi identificado como Carlos Alexandre Melo, de 23 anos. Ele seria morador do bairro Fazendinha. Os moradores relataram que por volta de 8 horas da noite desta quarta-feira, eles ouviram cerca de três disparos de arma de fogo. Mas como aqui nesse local está tendo o toque de recolher, eles não quiseram sair de dentro das suas casas. O local em que a vítima foi encontrada é de difícil acesso, porque fica em meio ao barro e à lama, o que dificultou o trabalho da perícia. A polícia civil investiga a motivação e a autoria do crime. Nesta quarta-feira, foi divulgado o Atlas da Violência 2019. Segundo esse levantamento, em uma década o registro de homicídios no Estado dobrou a cada ano. O número de mortes passou de 715 em 2007 para 1.674 em 2017. Uma variação de mais de 134%. O Amazonas ocupa o 13º lugar entre os estados brasileiros com as maiores taxas de homicídios de jovens. São 80,5 a cada 100 mil habitantes, acima da média nacional, que é de 69,9. Pois é, Mariana, essa foi a primeira ocorrência policial e agora nós vamos falar do caso do advogado de 28 anos, porque ele teve a prisão em flagrante convertida para preventiva na tarde desta quinta-feira, depois de uma audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele que foi preso na tarde de quarta-feira, depois de tentar entrar com drogas no CDPM2, na BR174. As drogas estavam escondidas em tubos de pomadas e embalagens plásticas. O procurador de prerrogativas da OAB informou que foi impetrado um habeas corpus em favor do advogado. Ele disse ainda também que houve uma divergência entre o Ministério Público e o juiz, porque o Ministério Público deu parecer favorável ao advogado e o juiz deu parecer contra. Nós vamos continuar acompanhando porque, segundo informações do procurador, o advogado foi contratado pela família do detento para que ele pudesse levar alguns produtos para esse detento lá no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 e que ele não sabia que estaria levando drogas. A gente vai continuar acompanhando e qualquer informação do caso do advogado de 22 anos, a gente vai trazer durante os nossos telejornais. Mariana, Juliano, eu volto com vocês. Obrigada, Meisha Priama. Daqui a pouco a gente volta com você ao vivo e tem mais ocorrências de polícia, não é, Juliano? Membros da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal visitam os presídios da capital e viram ali de perto os problemas do sistema carcerário aqui no Amazonas. Eles apresentaram o balanço dessa visita. O encontro foi em uma das salas da Arquidiocese de Manaus, no centro da capital. A visita dos membros da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Federal partiu do deputado José Ricardo, do PT. Ninguém quer o filho numa situação como aquela. Nós temos que trabalhar para ressocializar. A lei tem que ser cumprida, o Estado não cumpre. O preso tem que trabalhar, todo mundo quer que o preso trabalhe, mas lá as condições não são dadas para ele trabalhar. O preso tem que estudar, mas lá as condições não são dadas. Eu acho que esse é o papel da sociedade e do poder público. Nesta quinta-feira, a comissão visitou as duas principais unidades prisionais, onde o número de detentos mortos foi maior. O Instituto Prisional Antônio Trindade e o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, ambos na BR-174. Os representantes enumeraram os principais problemas encontrados. Questionamentos muito sérios sobre a empresa que faz a gestão, a Humanizare. Além disso, denúncias de maus tratos, problemas com a alimentação que é servida aos detentos, atendimento à saúde, muitos presos, uma quantidade muito grande de detentos que são provisórios, que sequer foram julgados. E a informação que nós tivemos hoje é muito grave, porque dos 55 que foram assassinados, 22 sequer tinham sido julgados. Portanto, não se tinha prova de que essas pessoas efetivamente eram culpadas. A visita também contou com a participação da pastoral carcerária, responsável por fazer o acompanhamento dos presos e familiares deles. A limitação imposta pela CEAP no que diz respeito à interação com os detentos foi motivo de crítica pela representante da pastoral. Fico bastante preocupada porque a gente não tem registro de nenhuma autoridade que não seja da secretaria ou da própria Humanizare que tenha conversado com os presos desde que aconteceram as mortes. E os relatos que a gente escuta dos familiares são gravíssimos em termos de violações de direitos. Então, os relatos são que os presos estão sem colchão, sem roupa, só de cueca, sendo torturados diariamente com spray de pimenta, sessões de espancamento. Então, a gente está bastante preocupado que nenhuma das autoridades, inclusive nem a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, tenha tido acesso aos internos nesse momento. As irregularidades levantadas pela Comissão no Sistema Carcerário do Amazonas servirá de base para um novo relatório, que deve ser encaminhado às autoridades do Estado para que novos massacres sejam evitados. Olha, Juliana, também houve uma outra vistoria nos presídios. O deputado federal capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, que é presidente da Comissão Externa, também visitou algumas unidades prisionais aqui no Estado no fim de maio. Ele entregou ontem ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, um relatório referente aos pontos positivos e também negativos identificados nas unidades prisionais. É interessante, né? O relatório acaba apontando aí os problemas que precisam ser corrigidos pelo governo aqui do Estado do Amazonas. E precisa ter esse apoio do governo federal também, que atualmente está aí colaborando com essa situação dos presídios e a manutenção da ordem das unidades prisionais em todo o Brasil. E aqui no Estado também não podia ser diferente. Por meio da Força Nacional, de onde vem essa ajuda, para evitar aí novas rebeliões, fugas e massacres dentro das prisões, como aconteceu. É complicado, né? A falta de infraestrutura nas cadeias é apontada no relatório como problema em todas as unidades. Segundo eles, as entradas de ar são inadequadas, deixam o ambiente carcerário insalubre e também tem a questão da presença de tomadas nas celas, né? Que é questionada pelo deputado, já que elas facilitam o uso de aparelhos de comunicação pelos detentos. Um outro problema encontrado foi uma deficiência no programa de ressocialização dos presos, viu, Juliana? Essa situação das tomadas aí também, né? É complicado, né? Como a gente conversava ontem na entrevista, o nosso celular não pega nem próximo do presídio. O celular dos presos consegue funcionar lá dentro das celas. E muito bem, né? Infelizmente. Já acordei? Já acordei. Será que o pessoal já acordou? O pessoal que está aí atrás da telinha, acompanhando a gente, está tomando esse café com a gente. Hoje é sexta-feira. Manda uma foto com a gente para a gente conhecer você, para saber quem é que está assistindo o 6 Horas Notícias. Vamos fazer a próxima foto? Bora tirar a nossa foto? Manda a sua foto agora com a gente de fundo agora. Vamos lá, Ricardinho. Manda com a gente de fundo. Vai! Vai lá. Mais uma, mais uma. Manda essa foto agora para a gente, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar realmente que você está acordado acompanhando aí o 6 Horas Notícias. Tem show do Ferrugem, viu, no domingo. Ah, é verdade. E a gente vai sortear ingressos, não é isso, produção? Vai sortear um par de ingressos para o show do Ferrugem, que vai ser domingo, porque sexta-feira no 6 Horas Notícias é assim. Tem festa, tem sorteio, tem prêmio. Tem muita coisa boa. Tem tudo. E olha, aproveita ainda lá no Instagram da TV em Tempo, que lá a Mariana gravou um vídeo explicando aí sobre esse grande show, né? Com certeza. Tem que mandar um videozinho. A gente tem aí a minha gravação, Manu? Você precisa mandar um videozinho cantando uma música do Ferrugem. Você que é fã do Ferrugem, com certeza conhece todas as músicas. Manda para a gente um videozinho aí para o nosso WhatsApp, que aí você já vai estar concorrendo a esse par de ingressos. Vai ser muito bacana esse show, hein, Ju? Vai ser bem legal, né? Fica atento, porque até o fim do programa tem muita novidade boa para você. A gente vai para um breve intervalo comercial, não sai daí que a gente volta já já. 6 horas e 23 minutos. Até já. Até já.